Fala, como é que está de bom? Vem dar mais um vídeo dessa vez com a demo do FIFA 2019. Você viu o The Jornada, primeiro jogo? Parece que estamos já no Real Madrid. Só vamos experimentar aqui uma partida rápida, né? Esse duelo aqui, o Everton Champions League, partidas clássicas. E que bom, está na sede. Final da Copa. Final de Copa, quer dizer. E regras alternativas, tipo o Battle Royale. Fase de grupos. Vamos experimentar. Vamos com quem? Vamos com o Juventus? Vamos! Ele ajudou o Cristiano Ronaldo a sair. Com um gol, né? Porque está passando por um inferno astral. Nesse momento. Ele tentou um time espanhol. Vamos ver o que é um time espanhol. que é um time espanhol. É uma vez? É... Essa aqui é um dia mais suficiente. Vamos lá. Eu falo do inferno astral porque além de não fazer gol na Itália, ele foi expulso hoje, dia 19 de setembro de 2018, né? Foi expulso do seu primeiro jogo da Champions pela Juventus. Olha que coisa linda, né? Vamos lá. E... Vamos ver a posição de jogo. Vamos de profissional. Temos... Temos o... Santiago Binabel. Metropolitando. E é isso. Tudo bem. A posição rápida assim. É isso aí galera. Vamos lá. Vamos ver a nossa... Estima aqui. Está bonito. Vou deixar assim mesmo. Vamos lá. Espero que vocês curtem. Fiquem em paz até. Vamos lá então. Vamos lá. Começar o jogo. Vamos lá então, né? Uma das grandes coisas sobre futebol é que ninguém sabe com certeza o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer aqui hoje. Eu sou Derek Ray. Jornado do Goventry box por Lee Dixon. E estamos certamente no mood para a Champions League group stage action. É Juventus taking on Real Madrid. Sim, a long road para a final start aqui no jogo 1. Sempre pensem que se você ganha os jogos de casa e não perder os jogos de casa, você tem uma boa chance de progressão. é muito boa. Não é possível. com os dois, com os dois, com o balão, com os gols, 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 o listo pode ir. . 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 Poderia ter uma animação especial, sei lá, chamando o Cristiano Ronaldo, te dar uma foto com o Real Madrid, seria legal. Quando o Ronaldinho, na época do Milan, jogou contra o Barcelona e foi convidado a te dar uma foto. É isso o Iniesta, né? Não é tão de verdade. Vamos lá então, vamos configurar aqui. Configuração. Configuração de controle. Alternativo. É isso aqui que muda. Vamos subir um pouco. Vamos lá. O torno é forte durante todo o grupo. O Keeper realmente tinha trabalho para fazer depois que o Henna chegou. É isso. Vai, vai, vai. Olha o gol. Bicho. Uuuu. Uuuu. Seja noel. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E eles estão jogando de volta de volta novamente. Oh, ele se preparou para o gol. De bala. Olha o gol. Música carreira aqui. Olha o golão! De bala! Boa cara! jogando bem. Vamos pro Alms! Vamos jogar o som de bala! Vamos jogar o Balas e jogando bem! Vamos jogar o Balas! Vamos jogar o St-Berry! Tô jogando bem. Vamos pro Alms! de bala olha o torcida na porta, no ponto agora mais um uma vez o segundo gol desse área a cabeça na torcida o Brasil é muito desorganizado a liga brasileira seria uma grande inquisição além da Electronic Arts não se importar uma cor na que se importa e apesar das pesagens impostas a gente consome muito de jogos eletrônico também não está muito afim de ir atrás boa garoto caralho goleiro do class o que é isso? o que é isso? o que é isso? o que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL